O que leva a pessoa a ter medo, ansiedade e como sair desse processo de medo e de ansiedade? Ter mais leveza, ter mais tranquilidade no dia a dia? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Antes de eu começar aqui o vídeo, eu peço para que você dê um like aí e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O processo de medo, de ansiedade, ele começa antes através de um processo de pensamento que por trás existe alguma raiva. Só que quando a pessoa está nesse processo de medo, ansiedade, raiva, ela está tão inconsciente, ela não está no momento presente que não identifica o que possa realmente estar acontecendo naquele momento. Porque o medo, ele não é real. Ele é um processo imaginário. Porque no momento agora, aquilo que a pessoa está temendo, que ela está preocupada, que está fazendo com que ela esteja ansiosa, não existe no momento agora. A mente cria um processo imaginário ao qual você se identifica. Então, mesmo que você esteja consciente, que esteja com medo, você ainda está na parte do ego, você ainda está identificado com a mente. E quando você sai dessa identificação, você consegue estar no momento presente e entender que no momento presente, quando você está aqui no agora, é onde você consegue resolver as situações. Quando você fica no imaginário da sua mente, quando você está com medo, criando diversos cenários sobre o que pode acontecer e isso faz com que você tenha medo, você não encontra a solução. Porque a mente, ela não te permite encontrar a solução quando você está com medo. Então, você está imaginando, você está mandando uma informação para o corpo de medo e naquele cenário imaginário, você não consegue achar a solução. Então, você tem mais medo ainda, mais ansiedade. E aí vem toda a irritação, a frustração. Agora, quando você toma uma respiração profunda, você fica consciente do momento agora. Presta atenção no seu corpo. Presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Você sai do medo. E nesses momentos é onde você encontra a solução. Porque a solução encontra-se no momento real. Você pode parar e pensar em algum momento da sua vida que você teve muito medo, que você imaginou. E quando realmente a situação aconteceu, você conseguiu sair da situação muito mais fácil. porque a tua mente te engana. Ela te diz algo que não é real, que não está acontecendo ainda, quando você está naquele fluxo de pensamento. Mas quando você está aqui no agora, você está presente, você respira. E se a situação realmente aparece, aonde você possa ter que enfrentar ela, as soluções, elas aparecem. Agora, imagine uma pessoa que ela nem está consciente que tem medo. Que o medo, ela não está nem pensando. Mas, de repente, vem aquele medo, ela se sente com medo, surge aquele medo. Então, aonde que vem isso? Vem dos chamados corpos de dor. Que são emoções que estão lá guardadas durante toda uma vida, foi reprimida. E aí, aquele padrão inconsciente vem e faz com que a pessoa sinta medo, sinta-se paralisada. Mas a solução não está em remexer no passado. A solução está, é, quando acontece isso, novamente vir para o momento presente, se questionar. O que me leva a sentir isso? Será que isso é real? Por que eu estou sentindo isso? Quando você se questiona dessa forma, sem um padrão de vitimização, você consegue sair do medo. Porque você, novamente, vem para o momento presente. A solução está aqui no momento presente. Então, para você hoje se libertar do seu medo, da sua ansiedade, do estresse, procure permanecer no momento agora. Pratique a atenção plena. Pratique respirar profundamente. Sentir o seu corpo. Deixar, sentir a energia do seu corpo vibrando, circulando, estando presente para isso. Puxar respirações profundas, inspirar, sentir todas as sensações do seu corpo. Quando você faz isso, o medo desaparece, a ansiedade desaparece. Porque a ansiedade, ela está num futuro. A dor, ela está num passado. E o medo é o que você está imaginando e criando na sua mente. Então, quando você para de criar esse medo, você para de mandar essa informação para o teu corpo. E você não fica mais à mercê da sua mente. Você está no momento agora. Tudo que você criar na sua mente, tudo que você imaginar, você manda essa informação para o seu corpo. Porque o seu corpo, ele não sabe o que é real ou imaginário. Então, quanto mais você se manter a sua presença aqui no presente, mais você vai encontrar todas as soluções que você precisa para resolver qualquer situação na sua vida. Não é no imaginário. Em relação aos corpos de dor, de emoção, isso dentro de um processo de terapia e de coaching, a gente chama de vício emocional. A pessoa está tão acostumada a sentir aquela mesma emoção que a mente cria cenários imaginários para que ela possa sentir novamente aquela emoção que o corpo está acostumado a sentir. Está acostumado porque a tua mente cria e manda essa mensagem para o teu corpo. Então, vício emocional. Como é que a gente elimina um vício emocional? Entendendo o que está acontecendo com o teu corpo. Dentro do meu curso online, terapia da riqueza, eu falo muito sobre os vícios emocionais. Porque tem muita gente que não consegue prosperar, alavancar a sua carreira, crescer financeiramente, porque está viciada no medo, está viciada na procrastinação, está viciada em se desmerecer. Então, quando você identifica isso que vem de corpos de emoção, de dores do passado, e você está no momento presente, você elimina isso. Então, você só elimina quando você entende, quando você está consciente do momento presente. O primeiro passo é estar consciente de quem você é, do seu corpo, respirar, e aí você encontra todas as soluções que você precisa no aqui e no agora. Quero deixar aqui embaixo um link de um minicurso que eu fiz agora, Peça e Seja Atendido. Você pode acessar gratuitamente, o link está aqui. E dentro desse minicurso, eu explico mais como você pode permanecer no momento presente, como você pode ser atendido, tudo aquilo que você deseja. E também vou deixar o link do meu curso online, Terapia da Riqueza, que é um curso para mudar paradigmas em relação ao financeiro, à educação financeira. Então, vou deixar o link aqui. Também vou deixar o link do meu livro, Os Sete Segredos para a Cura da Alma, onde eu relato a minha experiência, como eu fiz para expandir a minha consciência, viver mais no momento presente também. É um presente meu para você. É só clicar e baixar. Se você gostou desse vídeo, clica aí, dê um like, né? E compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário também, que é muito importante para mim saber as suas dúvidas, as suas perguntas, que nos próximos vídeos farei questão de responder.